Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 4 de setembro de 2023 e nesse vídeo vamos falar de adjetivos. Exatamente, adjetivos. Os adjetivos são termos que dão qualidade, que qualificam alguma coisa. Vamos ver a classificação, como se classificam esses adjetivos. Você pode ter a classificação por tipo, simples, ou seja, escuro, só tem um radical. Composto, já seria azul escuro, por exemplo, verde água. Primitivo, magro. Agora, quando já deriva desse primitivo, por exemplo, você pode ter magrelo, magérrima e assim por diante. Locução adjetiva. É quando você tem uma expressão que é equivalente a um adjetivo. Por exemplo, aqui, aves da noite. Você pode trocar esse da noite, que é a preposição mais o artigo da, e noite por noturnas, que é a mesma coisa. Ok? Você tem também a questão do gênero, número e grau. Por gênero, nós temos adjetivos biformes, que tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Mal e má. Uniformes, ou seja, uma única forma para os dois gêneros. Um homem feliz e uma mulher feliz. Ou seja, não há feliza nem feliz, é feliz. Número. Pode ter o plural dos adjetivos simples, por exemplo, mal e maus. Agora, caso o adjetivo seja uma palavra também com função de substantivo, aí vai ficar invariável. Por exemplo, a palavra cinza que eu coloquei aqui, ela é um substantivo, mas ela também pode qualificar um elemento e funcionar assim como um adjetivo. Mas, nesse caso, vai ficar camisas cinza. Não camisas cinzas. Ok? Senão cinzas aí já dá uma ideia de cinzas. O resto aí, o produto de alguma queima, de uma combustão. Plural dos adjetivos compostos. Aí já muda um pouquinho. Você tem aí nos adjetivos compostos, como falamos em cima, dois ou mais elementos. Apenas o último, vou colocar aqui, apenas o último elemento concorda com o substantivo. Os demais ficam no singular. Paredes verde claras, não verdes claras. Caso um dos elementos que formam o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado, por exemplo, o cinza, todo o adjetivo composto ficará invariável. Por exemplo, a palavra rosa. Você tem aí rosa, tanto a cor quanto a flor. Mas, se vier qualificando um elemento, vai funcionar como um adjetivo. Camisas rosa. Caso se ligue a outra palavra, porífen, formará um adjetivo composto. E aí, como é um substantivo adjetivado, perdão, o adjetivo composto inteiro fica invariável. Camisas rosa, claro. Camisas cor de rosa. Não camisas cores de rosa. Ok? Você tem também o grau do adjetivo. Ele pode ser comparativo. De igualdade, por exemplo. Sou tão alto quanto você. Repare, pessoal, que quanto aqui pode ser muito bem substituído. Pode muito bem ser, falando corretamente, né? Pode ser muito bem substituído por como. Tanto faz você falar tão alto como ou tão alto quanto. Ok? Ambos são igualdade. Agora, o comparativo de superioridade, nós temos o tipo analítico e o sintético. Sou mais alto do que você. Ou o do aqui, pessoal, ele é opcional. Mais alto do que ou mais alto do que. Ambos são a mesma coisa. O sol é maior do que a terra. Agora, você tem também o comparativo de inferioridade. Sou menos alto do que você. Aproveitando, pessoal, aqui estamos falando no caso do comparativo. Mas nós vamos agora dar um pulinho para o superlativo. Eu não acho que você tem tanto que se preocupar com os nomes, tá, pessoal? Saber o superlativo, comparativo. O importante é mais você ter o conhecimento. Mas, se você pode decorar um pouquinho os nomes, isso com certeza vai agregar algo para você. Ok? O superlativo é aquilo que está num grau elevado ou máximo. Tá bom? Então, ele pode ser absoluto ou relativo. Vamos ver o caso aqui do superlativo absoluto. Ele se apresenta também como comparativo nas formas analítica e sintética. Na analítica, nós temos aqui, por exemplo, o aluno é muito inteligente. Então, você tem o uso de um advérbio aqui, no caso, muito, para intensificar essa qualidade. Agora, assintética é quando você acrescenta um sufixo ao seu adjetivo. Por exemplo, secretário é inteligentíssimo. Esse sufixoíssimo aqui vai fazer o papel de superlativo absoluto. Temos o relativo também, né? Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação a, muito importante aqui, em relação a um conjunto de seres. Então, de superioridade, você tem clara é a mais bela. A, repare aqui o uso do artigo definido. A, nesse caso, né? Clara é a mais bela da sala. A, Ayrton Senna é o piloto mais famoso do Brasil. De inferioridade, Clara é a menos bela da sala. Então, você tem ambos os casos. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, pessoal, para a gente entender como que isso aí aparece nos exercícios aí, que são desafios para quem faz ENEM, vestibulares e concursos. Repare aqui, eu já tinha falado na aula anterior e eu vou falar novamente. Olha só o tamanho desse texto, pessoal. Antes de você gastar um tempão lendo isso daqui, muitas vezes isso nem é necessário. Já dê uma olhada na frente se o exercício vai fazer menção a um trecho específico. E aí, se você conseguir, só com esse trecho, entender o que ele está dizendo e qual é a proposta da pergunta, da questão, melhor. Você não gasta o tempo lendo tudo aquilo lá, ok? Nesse caso aqui, dá tranquilamente para a gente fazer isso. Olha só. Sabe-se que o adjetivo é uma palavra que modifica o substantivo. Ótimo. E que sua posição mais comum no português é a de suceder, ou seja, ir na frente do substantivo. Mas não é a única. Também pode vir antes. Assinale o efeito de sentido que a autora consegue com o emprego do adjetivo antecedendo o substantivo em as infelizes cotas. Segundo parágrafo. Vamos lá para o segundo parágrafo. Temos o primeiro aqui e o segundo aqui. Vamos dar uma lida. As infelizes cotas contra as quais tenho escrito e as quais me oponho desde sempre servem magnificamente para alcançarmos esse objetivo. A mediocrização também do ensino superior. Pessoal, dá tranquilo para você entender só com esse trecho aqui o que significa essas as infelizes cotas. Por que esses infelizes não apareceu depois de cotas aqui? Vamos lá para as alternativas. Produz uma sonoridade mais adequada? Não, 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 não. Não produz tanto que, vamos colocar a caneta aqui, tanto que é mais comum o adjetivo aparecer depois do substantivo. Isso aqui está fora. Provoca o estranhamento do leitor, pois algumas cotas são felizes? Não, nada a ver com nada. Não causa estranhamento nenhum. Antecipa que nem todas as cotas são infelizes, como se poderia esperar. Claro que não, né, pessoal? Dá para ver ali, pelo trecho que nós lemos, que é uma opinião genérica. Não há ali nenhuma exceção ao que está sendo colocado. Esse está fora também. Oferece pistas ao leitor de seu posicionamento crítico sobre o assunto das cotas. Exatamente. É esse aqui. Essa é a resposta certa. Oferece pistas, sim. Quando a autora inverteu a posição ali, tirou da posição mais comum e colocou antes, ela deu ali um ar de que ela está agregando opinião ao que ela vai falar sobre as cotas. Ok? Muito tranquilo, né? Vamos para o segundo e último exercício aqui do vídeo. Texto para a próxima questão. Mais um textão aqui. Quantos versos aqui, quantas estrofes tem que ler? Vamos ver quantas. Uma, duas, três, quatro. Lembrando, pessoal, que verso é cada linha do poema, ok? As estrofes são os blocos aqui dos versos. Então temos um, dois, três e quatro. Muito bem. O que a pergunta quer... Qual é a pergunta do exercício? Aponte a alternativa que indica o número do verso em que aparecem dois adjetivos ligados, ó. Dois adjetivos ligados. Deixa eu pôr aqui em realce, né? Dois adjetivos ligados por um. Um. Conectivo aditivo. Vou marcar aqui. Aditivo. O que é aditivo, pessoal? É algo que vai adicionar um elemento, né? Ou seja, você tem um elemento aqui que vai fazer uma conexão entre dois adjetivos juntando-os. Aí você pode ter várias palavras para fazer isso, mas principalmente e, né, pessoal? E e também coisas assim, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, primeiro, para não ter que ler todo o texto, vamos ver as alternativas, ó. Verso 3, 4, 5, 7, 11. Vamos para o verso 3 primeiro. Verso 3. E ante os meus olhos e a vaidade fatua. Quais são os adjetivos aqui? Fatua, né? Esse é o adjetivo. Mas não há aqui a junção de dois adjetivos. Primeiro, só há um adjetivo, não há dois. E também não estão juntos. Então, essa aqui está fora. Vamos para o verso 4. Surge formosa e nua galateia. Aqui nós temos dois adjetivos, ó. Formosa e nua. Né? E temos o E aqui no meio, ó. Juntando os dois. Acabou. É essa a nossa alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Volto a dizer. O mais importante não é tanto decorar. Ah, é o primitivo, é o composto. Não se preocupe tanto com isso. Se você puder decorar, ótimo. Mas se você não puder, o mais importante é compreender, né? E saber analisar e verificar isso, né? No seu cotidiano e nas provas que você tiver que fazer. Tá bom? Muito obrigado. E te vejo no nosso próximo vídeo de língua portuguesa gramática. Até lá. Tchau.